Bom dia, irmãos. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 19 e o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Nossa lição está na lição número 15 e fala sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos orar? Amado Deus, cloroso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus. Que nessa manhã o teu Espírito possa estar conosco, se revelando, falando aos nossos corações, Senhor Deus. Nos damos entendimento para saber aquilo que tu quer falar conosco nesta manhã, Senhor Deus. Te agradecemos por essa oportunidade, te pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Porque assim te oramos em nome de Jesus. Amém. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, nós só vamos ver o do versículo 11 ao versículo 21. Porque na aula anterior, a Bete esplanou do 19 ao 10. Então nós vamos ver só esses no capítulo 19. O que é o capítulo 19? João tem três visões. A primeira visão de João, ele vai ver o cavaleiro que desce dos céus. Na segunda visão, ele vai ver a batalha do bem contra o mal. E na terceira visão, ele vai ver o que? A derrota dos inimigos de Jesus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. No capítulo 19, versículo 11, diz assim. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Não é a primeira vez que nós vemos as visões de João se referindo a Jesus como fiel e verdadeiro. Nesse versículo especial, ele faz um contraste com o Apocalipse 6.2, que fala do cavaleiro, que também vem, não cavalo branco. Só que lá é o anticristo, porque Deus não pelejaria, não estaria com aqueles outros cavalos. E aqui também fala sobre a Babilônia, que está no capítulo 18, porque é enganador. Quando ele fala fiel e verdadeiro, porque o Senhor é assim, fiel e verdadeiro. No segundo versículo, ele diz assim. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Os olhos de fogo significam aqueles olhos que tudo vêem, que estão em todas as partes, que nos visitam, que conhecem as nossas dores e as nossas aflições, e vê também o que acontece nesse mundo de hoje. Muitos diademas, o Senhor aqui representa, ele é rei de todas as nações. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que todo livro de Apocalipse, ele tem sentidos literais, e tem também o sentido simbólico. Então, Deus tem que nos dar muito entendimento para nós sabermos o que é simbólico e o que é literal. E quando ele fala em nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, qual será o nome de Cristo que ainda não conhecemos? Nós conhecemos vários nomes, denominações para o nosso Salvador. Só que existem coisas que nos são vedadas. Esse comentário vai existir em todo o livro de Apocalipse. Coisas que a nós ainda não foi dado o poder de ser revelado. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Nesse primeiro versículo, quando fala da veste salpicada de sangue, existe comentarista que dão duas definições. Que este sangue que estaria na roupa do cordeiro, porque agora ele não é mais cordeiro, ele agora é o guerreiro, é o que vai fazer a batalha final no Armagedô. Então, esse sangue não seria mais o sangue da cruz, da remissão, e sim seria o sangue da batalha. Vamos ver o que diz o versículo 15, no verso B, que diz assim, Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus todo poderoso. Em alguns pedaços da Bíblia, em alguns versículos da Bíblia, lagar quer dizer simbolismo, a ira de Deus. E vamos ver o que diz Isaías 63, de 1 quadro. Que ele diz assim, Quem é este que vem da cidade de Bojra, a capital de Edom? Quem é este vestido de roupas vermelhas, luxuosas, que vem marchando forte e poderoso? Sou eu, diz o Senhor, que anuncio a vitória, que sou poderoso para salvar. Mas por que a tua roupa está vermelha? Por que parece que é a roupa de quem pisa uvas para fazer vinho? O Senhor responde, Eu pisei as nações como quem pisa uvas no tanque e não havia ninguém para me ajudar. Na minha ira e no meu furor, eu pisei e esmaguei as nações. O seu sangue manchou a minha roupa, que ficou tingida de vermelho. Eu havia resolvido que já era tempo de me vingar dos meus inimigos, que havia chegado o dia que eu deveria salvar o meu povo. Então, tudo leva a crer que este sangue que está na veste do Senhor é o sangue da batalha. É o sangue que ele vai travar na batalha do bem contra o mal. E ele vai dizer, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra de Deus que criou, lá em Gênesis, que fez a criação, é a palavra de Deus que aqui vai julgar. Porque nós vamos ver no decorrer desse capítulo, que aqui não existe arma física. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a seguir. E seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é esse exército? É o exército dos anjos. É o exército dos remidos. 19, 8, diz assim, quando fala da boda do cordeio. Ele vai dizer assim, E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecesse, porque o linho fino são as justiças dos santos. São os atos de justiça. Então, esse exército que vem com esse Cristo glorioso, é o exército dos anjos e dos seus remidos. E vai dizer, E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Nós já vimos a representação do lagar. E o que seria essa espada que sai da boca do cavaleiro? Olha o que diz Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é ela que destrói o mal. É na palavra de Deus que nós firmamos. É na palavra de Deus que confiamos. É a palavra de Deus que criou a criação, e agora vai julgar as nações. Vai julgar a besta, vai julgar o anticristo. Não é? E temos uma outra representação que diz o seguinte, quando ele fala assim, E o regerá com vara de ferro. A vara de ferro aqui representa o cajado do nosso bom pastor. Lá no Salmo 23, quando lá no versículo 4 ele fala do cajado da morte, do vale da sombra da morte, esse cajado, se nós formos ver a representação dele, ele tem a ponta de cima, com que ele puxa as ovelhas, com que ele protege as ovelhas, mas o outro lado, ele é o quê? É uma ponta de ferro. E é com essa ponta de ferro que ele também vai esmigalhar as nações nessa batalha. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Não existe mais dúvida de quem é esse cavaleiro que está descendo dos céus. Só aqui nós temos três designações para Jesus. Temos que ele é fiel, verdadeiro, ele é a palavra de Deus. João 1 vai dizer o seguinte, que o verbo se fez carne, e aqui este nome, rei dos reis e senhor dos senhores, é a soberania de Deus. Todas essas nações que se uniram para pelejar contra Jesus já estão vencidas. Na verdade, nós vamos ler no capítulo 18 e 19 a peleja que é chamada a batalha do Armagedon. Mas nós sabemos que a vitória de Jesus já se concretizou na cruz. Na morte e ressurreição de Jesus, ele já venceu Satanás ali. Mas nos versículos 18 e 19, nós vamos ter um paralelo com dois capítulos de Ezequiel. Ezequiel 38 e Ezequiel 39, que fala da luta do Senhor defendendo a nação de Israel. E aqui Jesus está, pela palavra, vencendo essas nações. Vamos ver o que diz. E diz assim, E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo, A todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre ele se assentam e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Ezequiel fala sobre isso, narra, inclusive, tem um versículo que ele fala sobre isso. A batalha será tão tenebrosa que os mortos que ficarem sobre a terra, eles serão comidos, eles serão devorados pelas aves do céu. E nós vamos ver aqui um contraste muito grande, porque em 19, de 1 a 10, o que nós temos? Nós temos a igreja de Cristo sendo levada pelo poderoso. Nós temos ali a ceia do Cordeiro. Aqui nós temos, quando ele fala, a ceia de Deus é uma cena dantesca, porque Jesus vai vencer o bem, ou vai vencer o mal, vai ser sobre todas as nações e os mortos serão comidos pelas aves para que não exista sobre a terra nenhum resquício desse povo. Eu separei um texto, irmãos, que diz assim, Então os reis da terra, Apocalipse 6, 15 e 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, a quem poderá suportar. Nessas pesquisas, eu encontrei um comentário que também diz assim, A superfície da terra será fendida por um terremoto e queimada pelo fogo. Vigas retorcidas e concreto esmigalhado é tudo o que restará de grandes e populosas cidades. O único som que se ouvirá será o suspiro do vento, o gemido dos espíritos maus e o bater de asas das aves de rapina que se fartam com carne humana naquela grande ceia. Não haverá outro barulho que não esse das aves limpando a terra, purificando a terra desses cadáveres. Embora seja uma cena muito triste, nos reconforta o coração. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo peleja por nós. Ainda Ele não veio, mas Ele vivo, Ele está conosco, Ele peleja as nossas lutas, Ele não nos deixa. Embora Ele ainda seja o nosso Cordeiro, aquele que trouxe a remissão dos nossos pecados, Ele já age como um guerreiro, o guerreiro que nos protege, como o bom pastor, a que usa o seu cajado para nos livrar de todo o mal. Então, a cena é horrível, mas para nós que cremos, para nós os remidos, é uma segurança. Cristo luta por nós. Na terceira visão deste capítulo, o que nós vamos ver? A derrota daqueles que se levantaram para lutar contra Cristo nessa batalha. E diz assim, E vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra, que Ele juntou para Ele, as nações que se juntaram, e seus exércitos reunidos para fazerem guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela, o falso profeta, que diante dela, fizeram os sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta. A mão marcada, a besta, nós vamos ler lá no capítulo 13, que Ele se personifica do Messias. Ele vai fazer as mesmas coisas, Ele vai fazer uma imagem que vai botar o Espírito. Nós vamos... É incrível como Ele tenta se passar pelo Messias para enganar as nações, para aqueles que se deixam enganar. e Ele vai dizer, aquele que estava sentado sobre o sonho e o seu exército, e a besta foi presa, e com ela, o falso profeta, ou seja, o anticristo, que diante dela, fizeram os sinais com quem enganou, porque Satanás é enganador. Receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Aqui, eles vão descobrir que o único que é digno de louvor, honra, e adoração, é o verdadeiro Senhor. que está lá, que é o rei dos reis e senhor dos senhores. E ele vai dizer, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram e todas as aves se fartaram das suas carnes. É o final do conflito. E vamos observar que eles foram jogados nesse lago de fogo e de enxofre vivos para que eles sejam atormentados pelo século dos séculos, como nós vamos ver em Apocalipse 20. A Bíblia nos diz que há o quê? Ranger de dentes. Há sofrimento lá. Nos assusta? Nos assusta. Mas é bíblico. A gente tem que conhecer a palavra de Deus para quê? Para que a gente continue pregando, salvando vidas para que elas não passem por tudo isso. Para que o Satanás não tenha esse poder de enganar. A palavra de Deus diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos estudar a palavra, precisamos conhecer a palavra para que também nós não sejamos enganados pelo anticristo, pelos falsos profetas e pela beixa e por Satanás. E os demais foram mortos. Que demais são esses? Os ímpios. Aqueles que não se dobraram diante do Senhor. Então, o capítulo 19, este final, fala disso. A volta de Cristo, a batalha e aqueles que foram vencidos. Sabemos que Cristo voltará e ele virá com o seu exército. Partindo para o versículo, para o capítulo 20, que é uma continuação. abrindo um parêntese, tem algumas passagens bíblicas, alguns capítulos, que eles estão intrinsecamente ligados ao Velho Testamento. Quando temos essa batalha do Armagedon, Ezequiel narra isso muito bem. Ezequiel 38 e 39 vai falar inclusive das aves de rapina que limpam a terra. E é o quê? É Deus lá cuidando do seu povo, cuidando de Israel. Aqui o seu filho, que também é Deus, está colocando fim a toda a maldade do mundo. No versículo 20, vamos partir dizendo o seguinte. Aqui ele tem o quê? Quatro visões. O que compõe o capítulo 20? Satanás é preso. Há uma visão de João de tronos em que existem pessoas que julgam isso. Nós vamos ver através da palavra de Deus. E isso existe Satanás sendo solto e existe também o julgamento final. Esse é o capítulo 20 de Apocalipse. E diz assim. E vi do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selos sobre ele para que mais não enganem as nações, até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco tempo. No versículo 1, quando ele fala da corrente que vai dar Satanás, temos que entender que é simbólico. Essa corrente, ela não poderia ser físico porque Satanás é um espírito. E em muitos comentários, comentaristas, eles vão dizer que essa corrente vai prender Satanás tirando dele o poder sobre as nações, sobre as pessoas, fazendo a influência dele toda, mas seria um poder limitado. Mas quando ele for solto, vai ser permitido a ele fazer, enganar as nações. E aqui diz assim, no versículo 3, para que não mais enganem as nações. no versículo 8, ele vai dizer, 7 e 8, e acabando seus mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações. Enquanto que aqui, no 3, ele é preso para não enganar as nações, no 8, ele é solto. Perguntamos, irmãos, por que Deus permite que Satanás seja preso? Por que que na prisão de Satanás ela não é definitiva? Não sabemos. Só Cristo sabe, só o Senhor sabe, porque é dado a ele essa liberdade dele voltar e ser solto, fazer o trabalho novamente de enganar as nações. No versículo 4, vai dizer assim, E vi tronos e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, ou seja, não se curvaram a besta, continuaram fiéis ao Senhor. E não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem poder na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, que é a morte da separação no julgamento final. Aqui não há como voltar. É a condenação eterna para o lago de fogo e enxofre. Esta, bem-aventurado e santo aquela que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segurar, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por mil anos. Aqui cabe um parêntese. Não vou entrar nesta opiniões de milênio, quando a quanto era o milênio e na ressurreição. Mas eu fiz um apanhadozinho para que a gente não fique assim. O que é o milênio? O que significa o milênio? Existem três opiniões. O pré-milenista, o amilenista e o pré-milenista, que irão olhar para essas passagens de acordo com aquilo que eles pensam. O no milenista é literal esses mil anos de fato acontecerão. Ele está na segunda vinda de Cristo, ele inicia o seu reino de mil anos e o que o reino ocorre antes da remoção final de Satanás. Essa é a visão do pré-milenista. A milenista, esse mil anos, é simbólico, representa o tempo entre a ascensão de Cristo e a sua volta. O reinado de Cristo é no coração dos crentes e na sua igreja e esse período termina com a segunda vinda de Cristo. O pós-milenista, esse mil anos, é literal, haverá paz na terra introduzidas pela igreja, o evangelho vai se propagar e no que evangelho se propagar, haverá paz na terra. Cristo voltará para derrotar e reinar para sempre. A segunda vinda só depois dos mil anos. Então, temos que olhar com isso com mais carinho. Mas, o que nós temos que guardar no nosso coração, irmãos? Os fatos acontecerão. Quando vai acontecer, nós não sabemos. Nós só temos que nos preparar para essa volta de Cristo como a palavra de Deus nos ensina. Ele virá o quê? Como o ladrão da noite. Não importa nesse momento para nós, os cristãos, se a era milenista, a milenista, pós-milenista. O que importa é que os fatos acontecerão. Quando? Debaixo da vontade do Senhor. A nós cabe o quê? estarmos pronto. Estamos com a nossa vida, nossa fé no altar do Senhor. E ele vai dizer, e acabando seus mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como areia do mar para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada que é Jerusalém, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo em Chalfre, onde está a besta e o falso profeta de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. Eles não morrerão. Lá não diz que eles foram jogados vivos? Eles vão ser atormentados junto sim com a besta, os falsos profetas, Satanás, os ímpios, os demônios, aqueles que não vão estar no livro da vida, como nós vamos ver, todos irão estar juntos no lago de fogo em chuva. A trindade amaldiçoada, que é a besta, o anticristo, os falsos profetas, vão estar lá. Nós cristãos, nós temos a trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. É a nossa fé e para eles que representam também a trindade, só que é uma trindade profana, vão estar todos lá. Eu queria deixar registrado também nesse pedaço, quando fala de primeira ressurreição, que nós não vamos entrar em estudo, mas eu também tirei alguma coisa para a gente pensar um pouco na ressurreição. Existem duas correntes. Uma corrente diz o seguinte, que a primeira ressurreição, ela vê a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira é espiritual. Quando aceitamos Cristo, ressurgimos, morremos para o pecado e vamos ressuscitar para uma nova vida. Existem correntes que aceitam isso como a nossa primeira ressurreição. Nessa ressurreição, nesse milênio que é espiritual, ele está entre a primeira e a segunda vinda. E esse reinado seria na terra. Somos sacerdotes de Cristo, como ele fala aqui, porque Cristo reina nos nossos corações. A segunda ressurreição, dentro desse pensamento, ela é física de pessoas para o julgamento final. Existe uma outra opinião que fala sobre a ressurreição, que seria, a primeira ressurreição é depois que Satanás foi posto de lado física, é de todos os crentes que nela então reinarão com Cristo na terra durante o período literal de mil anos. A segunda ressurreição ocorre no final desse milênio e a fim de julgar os incrédulos que morreram. Existe uma esperança muito grande quando João tem essa visão de julgamento que ele diz assim, mas os outros não reviveram até que os mil anos se acabaram. esta é a primeira ressurreição bem-aventurado aqueles que tem parte na primeira ressurreição sobre este não tem poder a segunda morte. A segunda morte qual é? A separação eterna. Mas tem um capítulo na Bíblia de Jesus que fala sobre a ressurreição, fala em algumas coisas. Primeira Coríntios 6.2 diz assim, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras e dignos de julgar as coisas mínimas? Palavra de Deus que os santos julgarão o mundo. Quando que ele vai julgar? Pode ser aqui na terra, mas no céu. Mateus 19.28 diz, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o filho do homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E aquilo que conforta os nossos corações quando ficamos tristes para aqueles que partiram antes da vinda de Jesus, ele nos diz o seguinte, em 1 Tessalocense 4, 13 e 17, não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que dormem ressuscitarão primeiro do que nós que ficaremos na terra, que aí poderia vir o arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. A Bíblia, ela se explica, a Beth na outra, no outro encontro, falou que existem coisas que são vedadas ao nosso conhecimento e eu falei aqui a mesma coisa, essa palavra de Jesus nos garante o seguinte, que a igreja será arrebatada, que os que morrem na nossa frente, não, por não morrerem antes da segunda vinda de Jesus, não morrerão, não estarão mortos, eles estarão o que? Reinando com Jesus. Vamos para terminar, porque o horário corre, e vamos para o juízo final, vamos antes ver Mateus 21,15 que vai resumir muito bem esse final do capítulo 20, Mateus diz assim, e quando o filho do homem vier em sua glória e todos os anjos com ele se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros como o pastor a pé aparta dos bodes e as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita mas os bodes à esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo teremos surpresa nesse julgamento final teremos surpresa quando Cristo abriu o livro da vida quem vai estar lá quem não vai estar lá porque ele diz assim no versículo 11 no versículo 12 e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono todos sejam ricos pobres os humildes rei rainha imperatriz não importa grandes ou pequenos para o senhor vão estar lá e abriram-se os livros e abriu-se no livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras e deu mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras esse julgamento ele é universal é para todos mas a palavra nos diz o seguinte e serão julgados cada um segundo as suas obras embora seja um julgamento universal esse julgamento é individual por que? porque Cristo vai abrir dois livros o livro da vida onde estará o que? todos os remidos todos aqueles que firmaram a sua fé em Cristo Jesus todos aqueles que declararam que Jesus é Senhor das suas vidas mas o livro que outro livro que ele vai abrir das obras eu fui salvo onde estão os frutos da minha salvação onde estão os meus frutos do Espírito onde foi que eu me omiti onde foi que eu fiz seguir a grande comissão aquilo que Jesus me manda fazer a minha vida como cristão ela tem a marca de Cristo os ímpios tem a marca da besta nós temos que ter a marca de Cristo nós temos que ter o caráter de Cristo porque isto será visto no juízo final há correntes que dizem que essa ressurreição para os crentes serão física outros não dizem que o corpo não estará lá ela seria o que? espiritual vamos ver o que diz o 14 e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte aquela que não tem mais escapatória é o final é a morte definitiva e a morte foi vencida o que nós dizemos hoje? que é o único inimigo que falta ver vencido é a morte e ela está sendo vencida e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo Efésios diz que nós somos salvos pela graça e somos salvos pela graça nós não merecemos nada Cristo nos salva Cristo redime os nossos pecados mas eu vou ser salvo pra que? pra estar diante do Senhor ótimo a palavra de Deus não se contradiz eu vou salvo meu nome está escrito no livro da vida mas no livro das obras eu tenho que ter a marca e o resultado dessa salvação Apocalipse 22 12 diz assim e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra que galardão é esse? como Cristo vai dar aos salvos esse galardão? também não sabemos né? mas esperamos em Deus que ele encontre lá o resultado da nossa salvação irmãos o que nós dependemos de todo do capítulo 19 e do capítulo 20 é só uma coisa Jesus vai voltar vai julgar os vivos e os mortos vão Satanás vai ser preso vai a falsa os falsos profetas vão ser presos vão estar no lago de fogo em chofre onde serão atormentados para sempre onde estarão lá no ranger de dentes então existem por mais complexo que seja tudo isso que nós olhamos demos uma pincelada olhamos para cima nós temos que ter certeza sim a minha fé está firmada no Senhor a minha fé está firmada nas palavras do Senhor e nas suas promessas porque ele é fiel e verdadeiro como está lá 19 11 temos que pregar a todo tempo e a toda hora parece repetição mas é isso porque a segunda vinda não aconteceu ainda há tempo de nós pregarmos ainda há tempo de nós colocarmos no livro das obras coisas que nós como remidos já fizemos estaremos julgando como será esse julgamento é continuarmos fazendo a obra que ele nos comissionou que o Senhor nos abençoe que nos dê um dia abençoado um culto abençoado e que nós possamos aprender mais desprender mais um pouco da palavra de Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós e daqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus um bom dia fiquem com Deus até o próximo encontro